Olá, turma! Bora fazer a última aula da apostila 4, referente ao mês de outubro? Então, a aula que a gente vai falar é sobre o Império Romano. Nós já estudamos a monarquia romana, a república romana e agora o Império Romano, perfeito? O Império Romano teve início com este cara, conhecido como Otávio Augusto. Ele foi o líder executivo e ele conseguiu dominar o Senado. Então, ele foi um líder executivo e também um líder do Senado. Ele dominou esse órgão que até a república foi considerado o órgão mais forte, mais importante. Então, a partir do momento que Otávio Augusto toma poder de Roma, ele inicia um processo de expansão territorial e é através da expansão de territórios que ele vai gerar um império. Então, só relembrando, império se forma a partir de conquista de vários territórios. Então, eu tenho um reino, enquanto eu tenho um reino, eu sou um reino. A partir do momento que eu vou conquistando terras, eu vou anexando essas terras ao meu domínio. E a partir disso, eu consigo mais riqueza, mais poder. Então, quanto mais terras eu conquistar, mais riqueza e mais poder eu vou ter. A conquista de terra gera a criação do império. Perfeito? Durante este governo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter ele sendo visto como alguém divino. Então, os imperadores, eles são sempre vistos como divindade, representantes de Deus na terra. Perfeito? E por essa razão, eles são extremamente respeitados. Ninguém ousa questioná-los, porque você não questiona Deus. Então, você não vai questionar um imperador. Ele vai comandar o exército, tá? Então, sem delinear questões minimais de administração do império e dominar o senado, ele vai tomar conta do exército romano. Perfeito? Vai ficar sobre o poder do imperador, o exército romano. E no período do império, o exército romano, ele vai ficar gigantesco. E vai ficar gigantesco por quê? Porque o imperador, ele vai usar de uma estratégia. Quando ele conquista o território, ele não transforma as pessoas em escravos, carregando para o seu território, fazendo eles trabalharem no seu território. Eles mantêm as pessoas do jeito que elas vivem nas terras conquistadas. O que vai acontecer? Você vai produzir nas suas terras, só que a sua produção vai ser direcionada para o imperador. Então, toda a riqueza que você gerar no seu território, passa para a mão do imperador. E os homens conquistados, homens, mulheres conquistadas, conquistados nesse processo, só vão se tornar escravos se eles forem pessoas que batem de frente com o imperador, que vai contra as suas ações. Então, eles vão ser levados para Roma e em Roma eles vão se tornar escravos. E vão também se tornar pessoas que vão fazer uma espécie de show, tá? Show no Coliseu. A gente já vai falar sobre isso já, já. Então, você tem aqui o exército sendo um exército forte e grande, por isso o Império Romano, ele ganha êxito em relação aos outros impérios, ele ganha mais evidência, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento. E ele vai, a partir desse império gigantesco, dominar novas regiões, tá? O que ele fez de importante? Ele criou fronteiras, essas fronteiras vigiadas, fronteiras fortalecidas com o exército. Ele defendia, então, essas fronteiras, elas eram defendidas pelos exércitos romanos. As terras conquistadas passam a ser doadas como recompensa. Então, era muito bom participar do exército romano. As pessoas se alistavam, queriam entrar para o exército romano. Por quê? Porque eles eram beneficiados, eles eram pagos. Então, o exército romano, ele é importante porque você também recebe por isso, né? Para lutar em nome do imperador romano, tá? E outra coisa que ele fez, ele gerou aí muitas obras públicas. Essas obras públicas têm algumas funções, que é beneficiar a população, certo? Gerar emprego para a população. Essas obras públicas vai desde a construção de ruas pavimentadas, né? Hoje, a nossa rua é pavimentada com asfalto. Naquela época era com pedras. Mas, para facilitar o escoamento de mercadorias e também para facilitar a circulação do exército. Praças, praças públicas e com águas encanadas, certo? Então, Roma já fez um processo de encanamento de águas que iam para as praças públicas e você poderia se beneficiar das águas que ali saíram, né? Dessas bicas. Outra diferença que a gente tem aí do exército é que o exército romano, ele vai utilizar o povo conquistado, né? Das terras conquistadas, mas eles também vão dar espaço para os bárbaros. Bárbaros que futuramente vai contribuir para a queda do império, tá bom, gente? Até mais! Espero vocês numa próxima oportunidade. Façam os exercícios e qualquer dúvida, entre em contato com a gente no WhatsApp. Beijos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!